A Comissão Mista de Orçamento do Congresso aprovou as contas de 2014 e 2015 da ex-presidenta Dilma Rousseff. Contrariou assim o Tribunal de Contas da União, que defendia a rejeição com argumentos que serviram para o impeachment de Dilma. A aprovação ocorreu na quinta-feira, último dia de funcionamento do Congresso antes do recesso. Apenas um parlamentar votou contra o deputado bolsonarista Marcel Van Raten do Novo. Na mesma sessão, com o voto contrário da deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, foram aprovados os gastos de 2020 e 2021 de Jair Bolsonaro. Como as contas de Bolsonaro incluem verbas do orçamento secreto, a decisão pode blindá-lo de processos na Justiça após deixar o cargo e afasta o risco de ele ficar inelegível por oito anos.